Bem-vindo a Filmmake News, rocos pocos, voltando a falar, por que que eu parei de falar? Porque chega um momento que as notícias elas são ou repetitivas ou não tem muito cabimento fazer vídeo, né? Eu tinha intenção, desde a última vez que eu parei, segue aí, vê os outros vídeos, porque tem muita informação boa, muita informação completícia e tal. E tem objetos e produtos que foram lançados, e essas coisas todas que vocês sabem aqui. Mas eu resolvi fazer esse vídeo pra dar uma geralzona no que aconteceu, no que está acontecendo, no que vai acontecer. Primeiramente, nós temos a data que é dia 28 de setembro, por enquanto, que a Disney Plus vai lançar. Isso faz com que, no dia de hoje, nesse vídeo, sejam 99 dias pro filme estrear, rocos pocos 2, no Disney Plus. Porém, contudo, no entanto, entretanto, essa coisa toda, muita gente quer que esse filme vá para o cinema, né? Eu não sei por que a Disney não arriscaria isso, porque a última vez que eles fizeram o lançamento do filme em si, o primeiro filme no cinema, foi um grande sucesso. Dito isso, nós temos a informação de que, semanas atrás, semanas atrás, houveram dois testes screenings. Testes screenings é, eles bordam o filme para avaliar com um certo público, e dão cartelinhas para as pessoas ir marcando o que gostam, o que não gostam, personagens, tudo. Tudo, gente, sempre tem isso nos Estados Unidos. Aliás, meu sonho é ver vários testes screenings que levaram o filme a ser refilmado e reeditado de outra forma, como A Morte de Caio Bem, Batman e Robin, e tem tantos, porque eles têm finais diferentes. E o caso desse testes screenings fez com que eles decidissem que o final está fraco, porque a maior parte do público disse que o final está fraco, e então eles voltaram para refilmar coisas, duas semanas de refilmagem. Está tarde? Está cedo? Não sei. Não sei o quanto eles trabalham rapidamente, mas você pode ver na lateral, a Beth Midley vestida de Winifred, de novo. E tem cenas que circulam de gravação de tudo que é possível. Dessas cenas complementares, ou até mudança total do final. O que me deixa com inveja é porque esse testes screening que aconteceram fica na vista de algumas pessoas para o resto da vida delas, elas vão saber como é que isso tem. Raramente esse tipo de coisa cai no Blu-ray, infelizmente, mas eu espero que a gente tenha o melhor do melhor, né? O que ocorreu com tudo isso? O que ocorreu é que eles reditaram o filme e ontem, ontem é ontem, hoje é dia 23 do 6 de 2022, no dia 25, 20, 21, alguma coisa assim, eles fizeram o terceiro testes screening com essa edição, e olha, essas edições de testes screening não são completas assim, às vezes não tem efeito especial, e o público é avisado, às vezes não tem coisas acabadas, é só para ver o passo da história, a edição, essa coisa toda. E o filme testou muito bem, muito bem. Dizem que é um filme muito divertido, muito animador, muito engraçado, muito emocionante, e o meu coração palpita, o meu coraçãozinho palpita. Aí o que ocorreu, entre antes desse testes screening e o final das gravações desse reshoot, né? Houve o dia do photoshoot, né? Que é onde elas tiram foto para montar car poster, para montar, para exibir na internet. Então elas fazem pose, elas gravam pequenas coisas, frases. Teve essa, esse babadinho aí do photoshoot final e geral. Agora é só uma questão de tempo. Um sonho de infância e adolescência. Eu não sei, não lembro qual é o ponto que estava naquele momento, mas vamos dizer de infância. Reza a lenda que a Disney dá abertura para um terceiro filme, e até mesmo um universo sendo criado. Por isso, a Disney não está com medo de... Não está com medo, não. Ela está aproveitando as circunstâncias do quão Rocks Poppers é um produto vendável. E por isso a gente tem esses montes mais de produtos sendo licenciados. E por isso a gente tem esses montes mais de produtos. Vocês têm que entender que para muita gente, isso é um negócio que é inexplicável. É um negócio que é inexplicável. A ideia de continuação de um universo com os mesmos atores, com o mesmo povo que criou, de alguma coisa que você gosta e está sendo feita corretamente, é um negócio inexplicável. É um negócio inexplicável. Gostar de algo e ter continuidade dele é um negócio inexplicável. Eu imagino que para um fã de Star Wars deva ser muito similar. Eu que não sou fã, mas eu percebo e entendo. Eu acho que por aqui eu cubro, cobrir absolutamente tudo. O que a gente tem de espera são as seguintes coisas que eu vou dizer para vocês. Eu vou cobrir o trailer, eu vou fazer um vídeo reagindo ao trailer e comentando o trailer. Vai ser bem grandezinho no futuro. Eu vou fazer um vídeo para o pôster, o teaser pôster. E eu vou fazer três vídeos. Reaction do filme. Eu vou ver online, vou me gravar. E eu vou disponibilizar minhas reações das coisas. Mesmo que eu chore e passe vergonha. Um review completo e o futuro da potencial franquia. Com isso, o que eu faço para vocês? Eu agradeço que vocês tenham visto esse vídeo. E que continuem aqui no meu canal. Porque agora eu estou fazendo vários vídeos de várias coisas, de vários estudos. E eu quero que vocês estejam sempre bem informados comigo aqui. Eu agradeço. Na lateral você segue o canal. E na outra lateral, seja lá qual for, você vê os vídeos anteriores. Eu agradeço. E espero que você volte.